olá galera tudo bem com vocês eu espero que todos estejam muito bem pessoal chegado já mais um vídeo hoje para quem não me conhece aí eu chamo Eunice moro aqui em moçambique amo o brasil gente adoro o povo brasileiro e hoje vou reagir aqui a um vídeo que é desta cubana que mora no brasil que mostrou as coisas que tem na geladeira dela que gente eu aconselho para quem deseja ir ao brasil não deixe de ir tentar né que pode dar certo que nem ela nem então bora este vídeo não esquece aí de se inscrever compartilhar rumo ao brasil gente espero que vocês compartilhem o máximo que puder para que eu também possa um dia conhecer o brasil bora lá esse vídeo incrível tudo bom com vocês eu sou nath mora com aqui mora no brasil e sejam todos bem vindos uma vez mais ao nosso canal gente estou indo para a cozinha da minha casa porque quero mostrar uma coisa para vocês respondendo uma pergunta comum aqui no canal muitos de vocês me perguntam nath quais eram as coisas que vocês compravam no mercadinho em cuba que vocês consumiam diariamente como era sua alimentação lá no país e na verdade gente eu acostumo falar muito desse assunto no meu canal então se você ainda não sabe entre no meu canal que eu falo muito a respeito mas hoje quero mostrar pra vocês as coisas que nós adicionamos agregamos a nossa dieta aqui no brasil porque em cuba essas coisas que irei mostrar hoje não existem e gente real foi uma luta para a gente se acostumar às coisas novas no brasil antigamente nós compramos as coisas tipo arroz, feijão, manzá, frutas que eram mais ou menos conhecidas hoje em dia a gente tem essa maneira de ir comprando coisas novas quando a gente vai no mercado a gente tenta comprar produtos novos sabe para experimentar gente quem que não está feliz por ver que a nath hoje está num país e progrediu muito gente depois de tanto sofrimento é merecido esse lado bom que ela está tendo no brasil é muito merecido mesmo eu e minha irmã gente a gente gosta muito com tudo esse porto telefone aqui de ir mudando tipo descovando experimentando coisas novas realmente tem muita variedade aqui no brasil então nós decidimos se tornar um pouquinho mais brasileiros e comprar algumas coisas que brasileiros compram ao dia a dia no supermercado quero mostrar pra você gente coisas que tem na minha casa que a gente comprou pela primeira vez no brasil que tipo foi se tornou uma rotina para a gente comprar essas coisas no brasil tá e cuba esquece essas coisas nem existem é isso gente vamos lá porque esse vídeo está muito mas muito bom vocês vão curtir muito um vídeo muito rapidinho então fica aí gente porque hoje não iria roubar muito seu tempo mas fica aí vídeos interessantes então é isso gente é isso aí por isso que a gente gosta tanto do brasil porque o brasil tem opções né você não consegue comprar aquele mais caro pode comprar o barato agora aqui você nem tem opção só tem aquele caríssimo e não tem variedade então você é obrigado se tiver dinheiro comprar se precisar tanto tanto agora se vê que é algo que não faz diferença aí acaba não comprando mesmo sendo algo saudável nem sendo algo que é bom para a saúde há muitos aqui que não compram pelo preço mesmo e só tem uma única opção então não dá certo não galera mas antes de começar o vídeo já quase esqueço de falar que o patrocinador desse vídeo é um desmejo uma empresa global bookmaker de apostas em esporte então se vocês quiserem jogar a gente está rolando vários jogos por lá é só entrar aqui no link que está no comentário fixado e está no meu código na de mora 1x você duplica o valor do seu depósito então temos estão de pegar como férias times que estão jogando tem muito jogo e eles oferecem um valor muito alto então é isso gente vamos lá ver as coisas que uma cubana comprou pela primeira vez no brasil que se tornou fã ainda estou indo agora para o freezer porque a gente tem um freezer aqui atrás com as carnes e tal as coisas de congelar e a geladeira está lá dentro mas aqui tem as carnes e tudo mais gente eu fico chocada quando abro o freezer na minha casa gente por que olha isso gente eu não sei se vocês tipo é comum para vocês mas isso daqui gente hambúrguer em cuba isso aqui é como se fosse picanha de picanha de picanha real é de comprar hambúrguer de todos os valores possíveis gente o que que é aquilo é hambúrguer congelado é isso minha nossa senhora ai ai no brasil tem de tudo mesmo é um hambúrguer congelado aqui nunca vi essas coisas minha nossa é o mesmo brasil 2 e 5 entendeu depende mas gente para você conseguir um hambúrguer em cuba meu deus dos seus que loucura hein que loucura e hambúrguer nós em cuba temos o costume de comer com arroz tipo de botar com pão gente espera aí lembrei uma coisa esse hambúrguer que ela mostrou será que é um hambúrguer pronto já né não sei né é porque aqui congelado é vendido mas para você depois tem que fritar né agora esse que eu vi parece algo já pronto não sei acho que deve ser congelado sai uma uma única coisa aqui tem vindo gente num plástico transparente todos juntos e você e separam com plásticos no meio né você tem que descolando um a um se quer usar então achei bem legal esse é preparado ou se já tá pronto ou não não sei talvez só precisa esquentar não sei também né são coisas do brasil e o brasil sempre tem uma variedade enorme de coisas não é como aqui não 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 porque por exemplo é prato forte que é como se fosse o prato principal a carne frango e tudo mais gente é muito escasso em cuba então tudo que você achar você tem que acompanhar com arroz pra você conseguir se encher né porque se você não janta gente você morre de fome literalmente não tem mais nada pra tipo café da tarde café da tarde café da tarde não gente eu não quero lembrar gente mas em cuba passa fome tá passa fome gente café da tarde aqui também uma coisa que quando você ouve alguém falar que estou tomando café da tarde é porque a gente rica gente não é o costume nem costume costume não é né mas não é algo que todo mundo é faz tipo café da tarde é então não foi criado esse costume nem as pessoas também tem como comprar para ter o café da tarde o café da manhã nessas coisas todas não é possível né é sairia muito caro então eu acho muito legal e gente vocês a nati está feita no brasil ela subiu de vida nem para o que ela teve no em cuba isso é uma e pela primeira vez no brasil também eu amo demais flor morso panqueca gente ó isso daqui realmente me chocou muito falei humm o que será isso mas eu achei que era tipo se é peito de frango empanado é o nome mas não gente é uma panqueca né mas é muito boa gente isso aqui eu vi pela primeira vez no brasil com isso aqui não existe e temos o que mais meu deus ó isso daqui é né sei lá é como se fosse uma croquete ou na verdade eu não como isso daqui eu gosto muito mas minha mãe meu pai todo mundo dessa casa gosta isso daqui nunca vim com mais jamais na vida jamais jamais nem em sonhos igual galera eu falei para vocês um monte de vezes que lá em cuba não existe isso de você comprar carne de bobina é proibido você pode ser preso não pode e a cara que você compra um exemplo de porco você vai tipo assim é num lugar que o povo mata porco e entrega-se para você entendeu assim na mão mesmo ou não uma sacola aí que você tem na sua casa mas tipo isso de você comprar uma carne e vim assim desse jeito embalada com um prato ainda meu deus deus isso não existe em cuba gente embalar as coisas tudo bonitinho tudo bem lacradinho não gente não 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 vocês podem perguntar gente de qualquer uma das coisas que eu não gosto de cuba é a falta de higiene que existe por exemplo isso de copo descartável é guardanapos é canudo é uma coisa muito difícil gente produtos descartáveis em cuba são muito precários posso dizer que tipo se você não acha em nenhum lugar de cuba real é muito difícil de você achar esses produtos achar papel papel filme nunca na minha vida eu comprei um papel filme em cuba só para vocês entenderem porque não vendia em nenhum lugar assim você vem você achar gente agora aqui esses papéis é vendido sim filme papeladeira entre mas às vezes as pessoas compram mais quando tem uma festa não é no seu dia a dia para usar não 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 também não daria certo porque o preço não é baixo não é sempre um preço alto é tem agora algumas lojas chinesas que estão vendendo um pouquinho baixo mas às vezes é muito pouquinho mesmo tipo você não vai tampar muitas coisas são umas pequenas coisas porque já é mesmo um pouquinho mesmo é só para a pessoa pensar comprei barato mas não comprou barato porque a quantidade aí é mesmo pequeno bem menor então meu deus em cuba é pior que moçambique porque não tem a venda então aqui tem a venda mas o povo não tem dinheiro para comprar então é complicado aquele produto olha isso é isso linguiça pela primeira vez no brasil também pela primeira vez no brasil também linguiça gente isso aqui é muito bom muito bom a fazer isso aqui tipo num churrasco é muito bom eu amo minha família toda ama realmente uma coisa boa de verdade e olha só detalhe olha só a minha casa não tem muita coisa dessa vez mas aqui geralmente costuma ter muita coisa porque ó na minha casa não morou eu sozinho agora minha pai minha mãe meu irmão mulher dele e é isso sempre aqui tá lotado de gente todo mundo vem para cá fazer churrasco e uma loucura e todo mundo traz essas coisinhas sabe é gente que dá coisa para fazer churrasco mas olha isso gente gente você vai chegar na casa de um cubano e nunca na vida vai ter esse monte de coisa jamais nunca 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 inclusive eu tava vendo aqui ó ó dois frangos um dois gente gente quem me dera em cuba gente não gente essa marca sádia perdiz aqui é muito vista eu comprei a semana passada umas moelas da aurora e ainda não preparei né vou que espero que sejam boas mas sempre aqui os frangos que a gente compra do brasileiro aqui em moçambique a gente adora demais tem um sabor diferente mesmo agora as moelas acredito que também sejam muito deliciosas até porque eu acho que já provei né é em vários lugares porque é só a moela da do brasileiro que tem muito a venda da da África do Sul não vejo tanto nem que nem do Brasil então essas coisas deixam a nossa a nossa vida um pouco fácil nem porque está um pouco acessível o frango do Brasil mas tem sido só de um quilo e 100 por aí um quilo e 100 é o as moelas também sempre que só tem um quilo a venda nem assim nunca tem mais demais mas da vez que eu já vi um supermercado vi que tem muitas opções né no Brasil claro tem muitas opções de até 2 quilos 3 quilos uma muita coisa mesmo variedade então meu Deus aqui em casa da Anais já estão felizes gente todos cubanos e felizes por morar no Brasil isso é que é uma benção muito bom meu Deus é muita coisa que tem aqui em casa ó que que mais carne meu Deus meu Deus peraí 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 para mostrar para vocês faltou alguma coisa acho que é picanha gente picanha isso aqui eu nunca vi isso em curva já gente picanha aqui tá muito cara muito cara acho que um quilo custa por aí uns dois mil meticais uma fortuna dessa dois mil é quase 200 reais um quilo minha meu Deus não é fácil agora no Brasil gente picanha tem preço bom então é possível comer picanha eu acho que passa anos sem comer uma picanha mas tipo assim ai ai contra filé eu não sabia que tipo se tinha carnes por exemplo a carne de bovina tem a picanha que é mais cara não sei o que contra filé eu não sabia que por exemplo tinha variações de preços porque eu não sabia nada disso gente em Cuba é proibida a carne de bovina que no Brasil é uma coisa muito normal ficou hiper mega impactada galera muito chocada sei lá gente poder ir nos mercados e poder comprar esses produtos é tão surreal é tão fora do normal pra gente que é cubano pra você ser uma coisa hã? esses pessoas saindo da onde? até me disse que dá vergonha mas realmente essa é a realidade eu queria que vocês vejam minha família e eu até mas meu pai principalmente quando a gente chegou no Brasil que a gente viu aquelas carnes nas prateias assim gente meu pai pegava aquele telefone começava a tirar foto fazer vídeo mandar pra todo mundo lá em Cuba e o povo falava meu Deus dos vocês estão onde? vocês estão onde? meu pai falava no paraíso ela tirou as palavras da minha boca no paraíso mesmo Brasil gente tem muita coisa diferente de Cuba meu Deus não tem nem comparação nem mínima comparação porque em Cuba não tem nem para o povo comprar meu Deus é muito difícil nem muito complicado então ela tá feliz eu também tô feliz nunca é é muito bom a gente poder ver a felicidade do outro poder ver como a pessoa está feliz morando e se dando bem em outro país isso é uma benção é benção mesmo porque realmente galera é fora do normal pra gente né mini coxinha de frango uma coisa que a gente compra muito no Brasil e a gente nunca nem viu em Cuba e uma coisa que é muito fácil de fazer gente a gente em Cuba não sei porque a gente não copiava a receita é congelado isso tem que ser congelado tem que ser congelado isso é faltava fã faltava muita coisa aliás não que o povo ia tirar o frango para revender coxinha impossível galera me digam agora que eu sou brasileira raiz olha o que eu vou tirar da minha geladeira um açaí um açaí estou muito brasileira ultimamente né galera gente por favor quero açaí minha nossa eu nunca vi nada de açaí aqui em Moçambique nem suco nem nada porque que eles não podem trazer pra gente aqui em Moçambique por favor as empresas aí podiam muito bem trazer esse açaí que a gente quer provar isso aqui é uma coisa que eu nunca nem provei em Cuba isso aqui é uma lasanha vim provar pela primeira vez no Brasil gostei demais mas quem gosta mais da minha mãe eu não gosto muito de massas bolinha de aipim muito brasileira mesmo ela gente agora que eu estou percebendo o quanto brasileira me tornei em 5 anos olha só bolinha de bacalhau meu Deus mas o que está acontecendo com você? eu me acostumei muito no Brasil ó pão de queijo não pode faltar essa pergunta gente dá uma dor mas gente está difícil ir no mercado comprar mais pão de queijo gente eu acho que os cubanos aí viraram o maior consumidor né porque sendo que são coisas que a pessoa não comia na sua terra já chega no Brasil fala que eu vou comer até dizer chega né não tem jeito porque de tanto ficar sem comer algo mesmo tendo dinheiro para comprar não ter como comprar aí é mesmo complicado agora no Brasil não há controle é livre é uma liberdade total e completa isso com certeza e eu acho que se eu voltar para Cuba eu morro de tristeza eu morro de fome eu morro de tanta coisa que eu me acostumei muito no Brasil e é difícil ter que voltar para a tristeza de novo não acho que eu não me acostumaria jamais então galera esse foi o mínimo vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo deixe seu like inscreva-se no canal para vocês não perderem nada e lembrando que se vocês quiserem uma parte de hoje podem deixar aqui em baixo nos comentários se vocês estavam chocados com esse vídeo imagine eu quando vi tanta coisa pela primeira vez no Brasil e tipo gente é verdade se vocês ficam chocados de ver essas coisas né aqui em Moçambique pessoas vão ficar tipo meu Deus tudo isso na geladeira é isso aí mesmo no Brasil é possível sim ter isso tudo porque se você trabalhar né não só pensar que vai cair do céu assim tipo minha geladeira vai ficar cheia sem trabalhar não não tem que trabalhar para poder ter as coisas em casa se adaptar no Brasil foi aos poucos não foi que a gente pôr no mercado e comprou um monte de coisa não a gente foi conhecendo com o tempo por exemplo eu ia almoçar casa de amigos e a gente provava um plato de queijo a bolinha de aipim e tal a gente falava legal qual o nome a gente anotava o nome sei lá em qualquer lugar uma olhada no telefone uma folha e quando a gente ia no mercado a gente procurava o produto no mercado pra gente falar nossa é legal pra gente puder experimentar mas assim foi aos poucos a gente se acostumar no Brasil porque a gente tinha medo também né coisas novas porque a gente tinha medo de experimentar coisas novas sei lá coisas estranhas mas a gente percebeu que o brasileiro não ele gosta de mistura mas não gosta de coisas bizarras gente gente ela já conhece bem os brasileiros ela é uma brasileira de raiz né gente já tá aí já há bons anos e não só ela levou a família isso é que é gente como não ficar feliz ela só pode estar mesmo feliz estar com sua família a vida fluiu né assim tipo ela mudou de vida isso é que é muito bom para nós também aqui que temos um sonho é morar em outro país vamos também servir vamos seguir a Nat né tipo servir de inspiração para nós para que um dia também possamos chegar esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo deixe seu like inscreva-se no canal para vocês não podem ter nada e nós temos aqui uns dias com um novo vídeo beijo e até a próxima gente é isso aí até a próxima você que não conhece a Nay vou deixar sempre na descrição bora conhecer ela ela é uma moça forte uma moça daquelas também que eu acho que as cubanas são assim a outra cubana também que eu já regi os vídeos dela vejo que são mulheres de fortes mesmo tipo não são essas de ficar na moleza não quer correr atrás quer trabalhar tentar a vida nem para ter um sucesso então é isso aí gente até a próxima que Deus abençoe não esqueça de deixar aquele like compartilhar para que eu também um dia possa conhecer o Brasil estou assim ansiosa para que esse dia chegue rápido então deixa aquele like aí não esqueça de se inscrever compartilhar conhecer a Nath e fui gente até a próxima tchau